Bruna Marquezine tem atitude inesperada após curtida de Neymar em sua foto, saiba tudo isso agora em mais um giro de notícias dos famosos de hoje, mas antes, se você caiu de paraquedas por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Pessoal, nos últimos dias tiveram diversos comentários de que Bruna estaria de volta, foi isso que os fãs de Neymar e Bruna Marquezine especularam após a publicação de um print mostrando que o jogador teria curtido uma foto recente da atriz publicada em seu perfil na mesma rede social. Mas no momento, caso se acesse a foto, não será possível ver a curtida de Neymar, o que considerando como verdadeiro print publicado, indica que o jogador descurtiu a publicação. E a vontade de ver o Brasil ser hexacampeão do mundo é tamanha, gente, que o casal formado pelo jogador e pela atriz, apelidado de Brumar, é considerado pé quente pelos torcedores. Enquanto Neymar namorava com a atriz, pessoal, ele conquistou a Copa das Confederações de 2013, a Champions League de 2015 e o Ouro Olímpico no Rio em 2016. E tal percepção, gente, gerou comentários como o Volta em Quero Ser Hexa, o Hexa Vem e outros que fazem associação da relação com o bom desempenho do jogador da seleção. Mas de qualquer forma, pessoal, somente o futuro responderá se solteiro ou comprometido, Neymar conseguirá trazer o tão sonhado Hexa para o Brasil, não é mesmo? E logo depois dessa curtida do Neymar na foto da Bruna Marquezine, gente, alguns fãs do casal Brumar ficaram na expectativa por uma posição da atriz em relação a essa ação do Neymar. Mas acontece, gente, que diferente do que os fãs esperavam, Bruna Marquezine teve uma atitude inesperada. Acontece, gente, que ela simplesmente postou nos seus stories do Instagram uma frase dizendo o seguinte, abre aspas, você tá diferente, fecha aspas, sim, eu tô louca. Para alguns fãs, gente, essa atitude inesperada da Bruna Marquezine em postar esse story seria uma indireta para o Neymar. E aí, gente, será se realmente a Bruna Marquezine mandou essa indireta para o Neymar? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para a gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Obrigada a você que ficou até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.